A CIDADE NO BRASIL O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto que eu puder Só para te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Lato tudo para te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara, todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara, todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Que Ele promete e sempre cumpre E Ele virá pagar Deus não te esqueceu 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 Vai mantendo a fé Vai mantendo a fé Deus não te esqueceu Vai mantendo a fé Deus não te esqueceu O que Ele promete e sempre cumpre Ele virá pagar Ele virá pagar Deus não te esqueceu 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 Não te desanimes Não te desanimes Deus não te esqueceu Não te desanimes Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu O que Ele promete e sempre cumpre Ele não é firme ou me pra se arrepender Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Tudo o que Ele promete sempre cumpre, aleluia Deus não te esqueceu Pois que Ele prometeu irá nos céus nos preparar o lugar Deus não te esqueceu Pois onde Ele estiver também nos estejamos, aleluia Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu, irmão, tanto o bem como o mal Tudo virá Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Pois Ele não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Ele é pai dos outros Deus não te esqueceu Ele é nosso marido Deus não te esqueceu Basta cumprir com os seus mandamentos com sua palavra, aleluia Deus não te esquecer o esposo está a caminho está a caminho, vindo buscar as portas Deus não te esquecer aqueles que acreditam na sua palavra que tem Jesus como seu único salvador aleluia 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 Ele separará o trigo do joio Jesus nasceu na cidade de Belém nasceu o menino Jesus os pastores vão visitar o novo rei oh Jesus Jesus vim da gruta contemplar contemplar o menino redentor de joelos te prestai honra, glória e louvor aleluia Jesus nasceu aleluia em Belém Jesus consana aleluia renata aleluia Jesus nasceu aleluia 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 Na cidade de Belém Nasceu o menino Jesus Os pastores vão visitar o novo rei Oh Jesus É isso aí a todos caros ouvintes Bom dia, boa tarde e boa noite Caros amigos e ouvintes da Blue Box Rádio Independentemente do local onde se encontram Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de DJ Ecozinho Eco Live Mix Aqui com o vosso boi mais conhecido por DJ Ecozinho Nesta terça-feira aqui, dia 2 de julho, ano de 2013 E já lá passam 8 minutos das 20 horas, horário da Alemanha E já neste momento mando um Blue abraço a todos nossos fiéis ouvintes E aquele beijinho aí tão carinhoso que não falta Essa é a Blue Box Rádio É da Alemanha para o mundo É isso aí, como é habitualmente aqui, edição de DJ Cozinha Eco Live Mix Hoje a gente fala sobre tudo A gente debate Que ele seja o autor das nossas vidas Hoje a gente vai falar sobre a religião Nosso líder Porque sem Jesus Nada somos E nada faremos Vamos falar sobre a religião aqui com um convidado especial Pastor Lucas Mateus Também teremos o Dr. Martins, jornalista da Blue Box Rádio E um dos mais conhecidos ouvintes da Blue Box Rádio Cota Zé que toca E falando em Zé que toca Zé que toca que Quer abrir uma igreja na Alemanha Eu não sei se essa é boa ideia ou não Mas se ele tem fé em Deus Por que que não? Isso aqui daqui a alguns instantes Vamos então entrar em contato com os nossos convidados de hoje Deste dia 2 de julho, ano de 2013 Sejam todos bem-vindos aqui a Eco Live Mix Eco Live Mix com DJ Ecozinho Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Que Ele promete e sempre cumpre E Ele virá pagar Deus não te esqueceu 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 Porque promete e sempre cumpre Ele virá pagar Ele virá pagar Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Vai mantendo a fé Deus não te esqueceu Vai mantendo a fé Deus não te esqueceu O que ele promete sempre com Ele vira vagão Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Vai mantendo a fé Isso aí para todos interessados Essa é a música de Dodo Miranda Deus não te esqueceu É o título desta música E já em linha aos nossos convidados Em primeiro lugar gostaria de agradecer A presença de todos Especialmente do nosso pastor Lucas Mateus Que fala direitamente o texto do cara Boa noite Pastor Lucas Mateus Seja bem vindo aqui A Blue Box Rádio Muito obrigado por ter recebido Aceitado o nosso convite Muito obrigado querido A Rádio Globo Desculpe Blue Box E também toda a equipe Que compõe esta rádio E eu agradeço imenso Por este convite Que me foi dirigido E claro também Quero dar os meus parabéns Pela vossa iniciativa Que é louvável Muito obrigado Senhor Pastor E também Obrigado Sim e também temos Pode continuar Senhor Pastor Tanto Claro Como havia dito Nós estamos agradecidos Sem dúvida Esta oportunidade Vem Que não é casualidade Eu acredito Que é um propósito De Deus Enquanto nós estaremos Hoje Neste programa Abordar O tema Muito importante Que retrata Da naturalidade Da vida cristã Que é aquilo Que é o plano De Deus É a salvação E vamos falar também Sobre a fé E lógico Também como conhecer Como conhecer Jesus Estes são esses temas Que nós vamos abordar hoje E eu acredito Que vai servir De muita bênção Por todos aqueles Que estão a ouvir E já agora Aproveito também Dar um abraço E a todos Os membros Da minha igreja E nós somos Da igreja Assembleia de Deus Portuguesa E claro A nossa igreja Neste momento Ela compõe Muitas nações Temos Portugueses Brasileiros Angolanos Moçambicanos Também temos Gana Colômbia Cuba É uma comunidade Dominicana Moçambique também E neste momento Também muita Juventude Da minha igreja Está também Em sintonia Também mando Um abraço Muito Muito grande E claro Que a paz De Deus Também esteja Com todos E também Os nossos Os colegas Que foram convidados Também Também mando Um abraço Muito Muito caloroso Sim Muito obrigado Pela parte Que me toca Muito obrigado Senhor pastora Sim Isso aí Também temos O doutor Martins Boa noite Seja bem-vindo A mais uma edição Aqui de DJ Cozinha Com Live Mix Aqui na Blue Box Rádio Muito boa noite DJ É cozinho Boa noite Caros ouvintes Boa noite Caros colegas Que como convidados Cá neste programa De hoje E estamos com Muita Muita expectativa Que este programa Ou este debate De hoje Consiga alimentar A esperança Ao tirar as dúvidas Da nossa sociedade Que vive Na base De muitas Dúvidas Sem ter a certeza Absoluta E para tal Estamos aqui Para analisarmos E escutarmos O senhor pastor Lucas Mateus Que vai relatar Profundar Os temas Que mais São mais Muito Muito Mais importantes Relacionados Nesta Questão De religião De fé Obrigado Muito obrigado Doutor Matins E também Nosso caro Amigo Ouvinte Zé que toca Também está em linha Boa noite Seja bem vindo A Blue Box Rádio Sim Muito boa noite Cara Dizia É cozinho Bem Eu vou começar Por explicar As palavras Que estão no fundo Do coração Porque é o seguinte Eu pediram Para conversar Aqui nesta rádio É devido O meu propósito Que eu tenho Para com a igreja Porque segundo Aquilo que o DJ É que eu explicou A bocado É Vem de encontro Com o meu pensamento É Irmão Querido Pastor Lucas Eu estou com Um pequeno Problema É o seguinte Eu E minha esposa Mingota Decidimos abrir Uma igreja nova Devido a certas Dificuldades Que a gente encontra Na vida A nossa igreja É igreja evangélica Jesus é lindo E cheiroso É o nome da nossa igreja Bem As pessoas estão a dizer Que não devo abrir Uma igreja Mas eu Zé que toca Vou abrir uma igreja O que é que o senhor Pastor tem a dizer Contra isso? Portanto A pergunta O Amado Zé que toca Pretende abrir Uma igreja Exatamente A minha pergunta Pessoal É O irmão Zé que toca Não faz parte De uma congregação Neste momento Não A minha congregação É o Inengota Essa é a nossa Congregação Então Devido Os problemas Que o Aba Está fazendo Na minha vida E eu Como tenho Aquele dom De explicar De sensibilizar De acumular O pessoal Estou a abrir Uma pequena igreja Tudo bem Tudo bem Primeiro Primeiro Claro Que nós Não devemos Abrir a igreja Só Por Iniciativa Ou A viagem Por uma questão Que talvez Estamos A Neste caso O Amado Zé que toca Mencionou o facto Do Arbaio de Santo Que este é o Ministério de Trabalho Em português Que está A impor Algumas dificuldades E essas dificuldades Então estão a dar origem Com que o irmão Zé que toca Tome uma decisão De abrir Uma igreja Primeiro Nós devemos Saber que Não devemos Misturar O que é Humano E o que é Divino Porque a Bíblia Diz que Devemos dar A César O que é De César E devemos Dar a Deus O que é De Deus Portanto Se a razão Que o faz Com que possa Abrir uma igreja É o facto De encontrar Algum impedimento No Arbaio Santo Eu penso Que as coisas Não combinam Não combinam Agora Ter um chamado De Deus Que lhe faz Com que Deus Possa levar A um determinado Lugar E começar Uma obra Isto está Claro Isto é certo Agora Não ter Alguma possibilidade No Arbaio Santo E por contraste Abrir uma igreja Nós vemos Que não está No padrão Divino Ou no padrão Bíblico Isso aí Isso aí Que toca Acho que O pastor Respondeu A pergunta E a primeira Pergunta Que eu queria Diriger ao senhor Pastor É como é Que define A religião Cristã Muito bem Primeiro Olha Primeiro Primeiro Há um Certo Inquívoco E há muita Gente Que por falta De algum ensino Por falta De alguma Instrução Tentam misturar Tudo Portanto O cristianismo Não é uma religião Isto é o ponto Número um Porque O que é que Uma religião Numa definição Literária A religião É tudo aquilo Que Vamos considerar Alguma crença E então Nem todas As religiões Têm a ver Com o cristianismo Porque o cristianismo É logo Aquilo que Por que é que É chamado cristão Cristão São os seguidores De Cristo E não é Não é que Todas as religiões São cristãs Portanto Nós podíamos dizer Na base bíblica Que o cristão Não é Não é porque Nós vemos Que há outros movimentos Há outras religiões Também Que são consideradas Religions Mas que elas Não são cristãs Porque não aceitam Não seguem A pessoa de Jesus Cristo Portanto Nós somos cristão Porque somos Seguidores De Jesus Cristo Agora A religião É tudo aquilo Que se fundamenta Dentro de uma De uma crença É Isto é uma religião É há várias religiões Mas agora A via cristã É só única Que aquela que é É um modelo É um ensinamento De Jesus Cristo Portanto Aqueles que são Chamados cristãos São aqueles Que são seguidores De Cristo Portanto São cristãos Agora Na definição Geral Global Todo mundo Diz que Quem visita Uma igreja Quem Quem tem Uma crença É religioso Mas Mas bíblicamente Não podemos Definir assim Porque nem Toda religião Tem a ver Com cristianismo Exatamente Por quem existe Também temos Os muçulmanes Então calma aí Nós temos O doutor Martins Doutor Martins Que também está A acompanhar aqui O debate Tens a palavra Doutor Martins Exato Segundo o que O senhor Postor acabou De relatar Eu concordo Plenamente Com a exploração Do senhor Postor Que a religião Aliás O cristianismo Não é a religião Porque Temos Portanto Várias e várias Religiões Como Islamistas Os Budais E Membros Da Jeová Enfim Isto tudo Faz a diferença Mas Jeová Jeová Não tem Ok Pode continuar Então E já com isto Faz a grande Diferença De que A Crença Em si O pessoal Em Crê Em Deus Sim Mas São diferentes Religiões E Para tal É aceito E admite Isso Apesar De que Os Islamistas Não Concordam Plenamente Com a Crença Dos cristãos Talvez 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 Saber Um pouco Mais Através Do Senhor Pastores Lucas Mateus Que Possa Nos esclarecer Muito Melhor Este Tema Mesmo É um Tema Muito Complexo Igual Assim Mais Para As Pessoas Ou Os Teólogos Pastores Padres E Outros Efetivos Que Aplicam A Palavra Divina Ou Estudaram A Teologia Encontram As Palavras Certas De Poderem Esclarecer Estas Pequenas Dúvidas E Falando Do Irmão Zeke Toca É Um Caso Que A Igreja Tem Que Saber Que A Igreja Não É Um Negócio E Este Interesse Pessoal Por Certo Que Vem Através De Certas Dificuldades Enfim Acho que Tem Que Saber Separar As Coisas A Palavra Divina É Palavra Divina A Palavra De Aliás Os Problemas Pessoais De Hoje Da Sociedade São Problemas Pessoais Que Não Tem A Ver Com A Fé E A Palavra Divina Que A Crença Espero Que Não Esteja Errando Mas Temos Que Vem Que O Irmão Zé Que Toca Não Pode Usar A Palavra De Deus Como Negócio Por Estarem Viver Algumas Dificuldades Portanto Podemos Posseguir O Debate Vamos Ouvir De Novo A Paz Do Mano Zé Que Toca O Que Tem A Dizer Mas Eu Tenho Muito A Não A Conselharia Seguir Este Caminho Se não Fazer Uma Melhor Escolha Para Poder Ultrapassar Os Seus Problemas Sim 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 Zé Que Toca Que Eu Quis Que Quis Perguntar O Senhor O Senhor Vê A Igreja Hoje Pé Deixa-me Tocar Num Ponto Que O Pastor Lucas Recitou Pastor Lucas Falou Muitíssimo Pé Do Chamamento O Chamamento Eu Recebi O Chamamento A Partir Da Televisão Eu Acompanhando A TV Record Vi Lá Um Pastor De Fapa E Gravata De Um Filho De Ouro Aquele Sim Foi O Meu Chamamento Eu Vi Bem Eu Zé Que Toca Homem De Postura Bem Apresentado Porque Não Posso Abrir O Que É Meu É Espalhar A Minha Mensagem É O Meu Dom É Depositar Confiança E Mostrar Aquele Talento Que Deus Me Deu É Porque Também Sendo Bacongo Também Acredito Em Deus Plenamente É O Meu Problema Não Está No Chamamento É Eu Quero Alcançar Mais Ovelhas Para Minha Igreja É Deus É Lindo E Gostoso Era Foi Isso É Senhor Pastor Tem a Palavra Muito Bem O Quanto Nosso Amado Zé Que Toca Claro Quando Ele Declara Que Ele Foi 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 Motivado O Facto De Ele Ver Um Pastor Da Rádio Recordo Olha Logo De Partida Eu Não É Que Eu Esteja Contra Nós Nos Inspirarmos Por Alguém Neste Caso Ele Diz Ele Recita Que Ele Viu Que Esta Pessoa Estava De Gravata De Ouro Tudo Isso Muito Bem Nós Não Estamos Contra A Apresentação De Cada Um Mas Nós Temos O Exemplo O Exemplo Quando Deus Mandou O Profeta Samuel Que Escolhesse A Davi Essa História Para Nós É Muito Lucidativo E Claro Quando O Profeta Samuel Chegou Em casa De Gessé Ele Também Foi Enganado Pela Aparecia Porque Os Irmãos De Davi Eram Homens De Grande Estatura E E Quando Entravam Cada Irmão Ele Pensava Que É Este Que Podia Ser O Rei Que Deus Estava Pedindo E Passaram Aqueles Três Irmãos De Davi E Deus Diz Que Não Era Porque Deus Não Vê Tela Aparecia Mas Vê No Coração E Quando Passaram Aqueles Três Irmãos De Davi Que Eram Hombre De Grande Estatura Podemos Comparar Se formos Hoje É Como Esses Homens Que Jogam O Basquete E Samuel Perguntou Ao Pai Do Davi Você Já Não Tem Mais Nenhum Filho Em tua casa E Gessé Que É O Pai De Davi Disse Olha Se Desses Homens Não Escolher Ninguém Então Não Sei Porque Um Que Eu Tenho Que Não Está Aqui Está Lá Cuidar Conta Das Ovelhas É Um Pastorzinho Portanto Diante Do Pai Davi Gessé E Diante De Samuel Eles Estavam Procurando Alguma Estatura Mas Deus Diz Que Não Era Com Aqueles Homens Que Ele Estava Querendo Comprometer E Quando Chegou Davi Que Estava Lá A Cuidar Das Ovelhas Todo Pequeno E Quando Chegou Deus Confirmou Que É Este Por Por Que Eu Digo Isso Claro Que Ele Diz Que Viu Na Televisão Um Homem Bem Apresentado De Ouro De Gravada Mas Quem Apresentado Mesmo Era Um Homem É Tipo Eu Zé Que Toca Eu Viu Aquele Homem Dizendo Esta É Minha Inspiração Muito Bem Querido Zé Que Toca Ali Olha Com Todo Respeito A Sua Fonte De Inspiração Para Que Você Vá A Frente Porque A Obra Que Você Quer Exercer Neste Momento Não É Obra Do Homem É Obra De Deus Portanto A Nossa Maior Inspiração Deve Ser O Próprio Deus Por Intermedo Do Espírito Santo Que É A Força Mutuadora Da Obra De Deus Portanto Nós Devemos Sermos Inspirados Por Deus E Não Por Pessoa É Verdade Que Algumas Pessoas Que Vão Passando Pela Nossa Vida Pastores E A Cion Podem Nos Admirar A Sua Maneira De Se Dedicar A Palavra De Deus Mas Jamais Nós Devemos Ter Esses Homens Como Nossos Ídolos Ou Nossos Porque A Bíblia Diz Que Maldito Homem Que Confia No Homem O que quer dizer isso Nós Devemos Saber Que Todo Homem Falível Desculpa Cortar Pastor Lucas Nesta Parte Eu estou Consigo Porque Confiar Num Homem Igual É Um Caso De Morte Eu Confiei No Meu Irmão E Ele Recebeu A Esposa É Exatamente Portanto Nós A Nossa Fonte De Inspiração Como Homens De Deus É Primeiramente Que Deus Nos Concedeu O Privé Termos A Bíblia O Que É A Bíblia A Bíblia É A Voz De Deus Para O Homem Porque Quando Nós Consultamos A Bíblia Logo Estamos Ouvir A Voz De Deus Estamos Ouvir O Recado De Deus Estamos Ouvir A Vontade Deus Estamos A Ser Submisso Aquele Que Deus Quer Que Nós Façamos E Logo Isso Tira Possibilidade De Nós Estarmos Talvez Enfocados Os Homens Claro A Nossa Missão É De Promover A Convivência Um Estado Social Agradável Mas A Nossa Fonte De Inspiração É A Palavra De Deus E O Espírito Santo É Que Nos Conduz Porque Quando Jesus Ele Escendeu Os Deus Ele Diz Que Não Vos Deixo Órfão Eu Vou Ao Pai E Vou Pedir O Consolador Que O Espírito Santo Isso Está No Livro São João Capítulo 14 Versículo 16 Que Eu Vou Pai Vou Pedir O Consolador Para Que Fica Com Vocês Este Consolador É Espírito Santo Qual É A Função Do Espírito Santo No Crente A Função Do Espírito Santo No Crente Já Que Jesus Já Não Está Mais Na Terra Fisicamente Mas Jesus Está Connosco Por Via Do Espírito Santo Então É O Espírito Santo Na Fazer A Sua Obra É O Espírito Santo Também Que Nos Convence Do Nosso Estado Do Pecado Portanto Jamais Nós Podemos Ter Convencido Ou Inspirado O Facto De Vermos Um Pastor Na Televisão Então Digo Olha Já Que Ele Se Apresenta Assim Eu Também Vou Ser Como Ele Claro Nós Podemos Podemos Extrair A Forma De Um Pastor Como Ele Expõe A Sua Palavra Como Ele Se Dedica Tudo Bem Mas Agora Nunca Podemos Colocar Certas Pessoas Como Fonte De Espírito Porque Na Verdade A Bíblia Diz Lá Em Hebreus Capítulo 10 Versículo Depois Vou Citar O Versículo Que Diz Que Não Deixês A Vossa Congregação Como É O Costume De Alguns O Que Significa Isso Nós Se Já Estamos Afiliados Uma Congregação Ou Aliás Como Se Diz No Geral Uma Igreja Eu Não Devo Ser Da Minha Igreja Só Porque Talvez Houve Não Fiquei De Acordo Com Alguma Posição Do Meu Pastor Ou Do Meu Dirigente Porque A Bíblia Por Conseguinte Também Nos Manda Que Nós Devemos Ser Sujeitos Submissos A Nossos Líderes Agora Eu Não O Fato De Eu Saber Também Manunciar A Bíblia E Eu Não Vou Logo Tomar Uma Atitude De Não Conceber As Orientações Do Meu Líder E Logo Também Tomar A Iniciativa Não Eu Sou Capaz Também De Outra Igreja Olha Logo Isso Também Passa Por Um Outro Outro Patamar Que Pode Se Considerar Como Uma Atitude De Rebeldia Porque Na Verdade O Que É Certo É Que Nós Devemos Ser Sujeito Aos Nossos Líderes E Logo Estamos Congregados Numa Igreja Não É Necessariamente Que Nós Saímos Dali Vamos Abrir Outra Igreja Nós Devemos Contribuir Para Que Esta Obra Que Nós Já Estamos Inseridos Ela Desenvolva Por Via De Entendimento Por Via De Sujeição Isso Certamente Vai Produzir Muita Benção Para Nossa Igreja E Para Nós Próprios Aí É Que Está O Problema Irmão Pastor Aí É Que Está O Problema O Comportamento De Certos Líderes Perante As Ovelhas É Tem Feito Com Que O Rebanho Se Disfarça Está A ver Se Pastor Isso É De Acordo Que Há Situação Desse Gênero Mas Também Querido Que Toca Nós Temos Que Seus Capítulo 24 Diz Que Virão Virão Nos Últimos Tempos Virão Muitos Falsos Profetas E A Bíblia Diz Até Que Eles Farão Milagres E Enganarão Muitos Eu faço Milagres Eu faço Milagres Bebo Tras Vejas E Não Fico Bébado Bom Os Milagres Não Devem Ser Feito Por Nós Quem Faz Os Milagres É Jesus Querido Que Toca Agora A única Coisa Que Fizemos Os Milagres Porque Logo Se Eu Me Declaro Que Eu Faço Milagre Eu Estou Substituindo O Lugar De Jesus A Bíblia Diz Lá Em Marcos 16 Diz Que Os Milagres Seguirão Aqueles Que Creem Desculpa Seu Passo Convém A Vontade Eu Quero Apontar Esta Passagem Por So Por Como Deix Exatamente O Amado Que Toca Diz Que Eu Jamais Que Vão Atrever Dizer Que Eu Faço Milagre Eu Posso Ser O Canal De Deus Para Que Por Via Da Minha Vida Consagrada A Deus Os Milagres Possam Acontecer Isso Não Significa Que Eu Que Estou Fazendo Milagre Eu Posso Ser Um Canal Para Que Os Milagres De Deus Aconteçam Mas O Autor Dos Milagres E Prodígios É Deus É Sermos Humano Nós Que Acreditamos Na Palavra De Deus Nós Somos Somente Instrumentos De Deus Para Que A Obra De Deus Seja Realizada Por Intermedo De Nós Mas Não Somos Nós Nós Não Somos Os Autores Dos Milagres Nem Sinais Portanto Não Podemos Intitular Que Nós É Que Fizemos Os Milagres A Bíblia Dizem Marcos Nós Podemos Consultar Conferir Milagres Succeder Nós Primeiramente Temos Que Crer No Dono Dos Milagres Que É Jesus Aí É Que Está O Problema Aí É Que Está O Problema Porque Se Eu Ver Alguém A Fazer Milagres Perante A Minha Pessoa Eu De Que Toca Logo Ainda Acreditar Nesta Pessoa Mesmo Sabendo Quem Está A Xinguir É Mingota Minha Esposa Os Pessoas Todos Vão Acreditar Porque Mingota Está Caída No Chão Depois Do Milagre Que Zé Que Toca Fez Isto Eu Não Falo De Boca Cheia Mas Também Tenho Acompanhado Isto Na Televisão Muitos Padres Ou Pastor Ou Mensageiros Ou Como Dizem Vem Em Nome De Deus E Fazem Milagres Cometem E Mostram Tudo Em Nome De Deus Então Aquilo Está Fazendo Uma Pequena De Artur Person Na Minha Mente Que Leva A Crer Que Toda Qualquer Pessoa Pode Fazer Milagres Olha Portanto Eu Vamos Agora Agora Vamos Se O Irmão Que Tiver A Sua Bíblia Mão Podemos Abrir Um Evangelho De São Marco Capítulo 16 A Partir Do Versículo Nove Aliás A Partir Do Versículo Versículo 16 Eu vou Passar A Leitura Diz Assim Neste Capítulo Versículo Marcos Capítulo 16 Versículo 16 Diz Quem Crer E For Batizado Será Salvo Olha Vamos Dar Aqui Uma Paragem Diz Quem Crer E For Batizado Será Salvo Então Logo Aqui O Contexto Diz Primeiro Devemos Crer E Depois De crer É Que Devemos Ser Batizado E Depois Batizado Somos Salvo Mas Quem Não Crer Será Condenado Diz A Bíblia Não sou Eu Que Estou A Dizer Agora Se Nós Agora Vamos Chegar No Ponto Dos Sinais E Milagres Não Há Nenhum Ser Humano Que Tem Esta Virtude De Fazer Sinais Aquilo Que Tem Sucedido Que Muitos Se Apresentam Se Manifestam Como Eles Que Fazem Sinais Que É Completamente Antibíblico Não Tem Outro Nome É A Exaltação Própria Que Não Tem Apoio Bíblico Enquanto Os Sinais A Bíblia Diz O Seguinte No Versículo 17 Diz Estes Sinais Seguirão Aos Que Crerem É Meu Nome Expulsarão Demônios Falarão Novas Línguas Pegarão Nas Serpentes E Beberão Alguma Coisa Mortífera Não Lhes Fará Dano Algum Imporão As Mãos Sobre Os Infectos E Os Curarão Ora O Senhor Depois De Lhes Ter Falado Foi Recebido No Seu E Assentou A Direito De Deus Olha Veja Só Não Diz Que Os Homens É Que Vão Fazer Os Sinais Mas A Bíblia No Versículo 17 Diz Estes Sinais Neste Caso Os Sinais Da Cura Os Sinais De Expulsar Demônios Os Sinais De Falar Outras Línguas Os Sinais De 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 As Mãos E De 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 T De 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 nós sejamos o veículo das bênçãos de Deus portanto não é nós a fazermos os milagres e quando nós nos intitulamos que nós é que estamos a fazer os milagres logo nós estamos em aprofanar a palavra do Senhor, porque honra e glória só pertence a Deus, porque sou ela quem é soberano então ela é soberana ela tem poder sobre todas as coisas, é verdade, é aqueles que crerem em nome de Jesus a Bíblia promete, para aqueles que crerem não há impossível aleluia, então o irmão Zé que toca não se espante de ver aquele que se apresenta no meio das igrejas e aparentemente impressionando as multidões porque a Bíblia, se nós vamos em Mateus capítulo 24 nos tira toda dúvida por isso que o crente não deve estar surpreendido por nada e é necessário que nós sejamos bem instruído através da palavra de Deus, porque dentro da própria religião, como já se falou mas agora vou falar dentro do próprio cristianismo tem surgido também várias situações que tem produzido muita desilusão, até mesmo dentro das próprias igrejas mas para nós isso não é novidade não é algo novo porque Jesus Cristo Ele mesmo a divertiu que tendem cuidado porque muitos virão em meu nome e farão muitas muitos milagres e sinais e vão enganar muita gente mas pelo seu fruto os conhecereis o que é que Jesus quis dizer com isso que eles vão fazer milagres sinais e prodígios mas pelo seu pelo seu fruto vocês vão os conhecer a Bíblia do outro lado também diz que não pode não pode ser que numa fonte numa fonte isto é a fonte de um rio sai duas águas água salgada e água doce exatamente é impossível exatamente e numa fonte de água doce não pode ser água salgada e então isto falando ilustrativamente que Jesus falou para o via de ilustração isso significa se eu me intitulo que sou crente então a minha vida tem que corresponder eu tenho que ter padrão de vida que corresponde com aquilo que eu declaro que sou crente então não pode ser que de um lado eu me intitulo que sou pastor ou sou diácono ou sou crente e daqui a pouco as minhas ações não correspondem com aquilo que deve ser a vida de um crente portanto nós encontramos e é daí que Jesus chama essa atenção que muitos vão se intitular que são apóstol são presbíteros são diáconos mas vocês poderão os selecionar pela sua conduta a sua conduta vai declarar que tipo de fruto é e é isso que nós igrejas também surgem várias situações que acabam de desiludir muita gente mas a Bíblia também como eu já disse anteriormente que a Bíblia já nos advertiu que maldito homem que confia no homem isso não retira que nós devemos ser inimigos uns dos outros mas nunca devemos depositar confiança de uma forma digamos assim absolutamente a nós próprios porque nós somos falíveis somos falíveis e claro pelo facto de termos essa natureza essa natureza de falha e é evidente que alguns erros também vão surgir dentro da nossa caminhada doutor Martins por favor por favor dê uma palavra dê uma palavra sim e gostaria de saber porque é que certas religiões batizam as crianças antes de conhecer a palavra de Deus muito muito importante e olha agradeço senhor doutor desculpa que eu passou o nome senhor doutor Martins Martins exato muito obrigado doutor Martins é um prazer também mas estarmos nesta conexão e eu espero que possamos nos esquecer pessoalmente já que agora a rádio está a ser esse nosso nosso canal e nós vamos ter certa versão de ter o tempo de nos esquecer e claro é verdade quanto ao batismo este é um tema também bastante pertinente eu de todo modo não desejo subjugar ou aliás subestimar algumas igrejas que procedam de maneira diferente portanto se nós vamos à base bíblica em São Mateus capítulo 24 versículo versículo 28 sem dúvida nos tira aqui está a clara evidência quais são qual é o procedimento adequado para proceder o batismo a uma pessoa desculpa eu vou passar a leitura está bem desculpa antes de passar a leitura eu queria pedir uma coisa desculpa só desculpa não se esqueça da sua palavra irmão pastor não se esqueça da sua palavra ningota pega a bíblia meu Deus que mulher estou com mais dificuldades aqui na bíblia ningota foi já buscar a bíblia vamos acompanhar ok podemos então passar a leitura à vontade a questão do batismo qual é a recomendação que Jesus mandou olha aí logo voltamos aquilo que eu disse ao princípio que quando se trata da religião não é toda a religião não tem nada a ver com o cristianismo agora vamos aqui na base portanto aqui Jesus recomenda qual é o procedimento para o batismo olha Mateus 28 versículo 20 diz aliás 19 19 diz portanto idem ensinai todas as nações batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém agora vamos ficar vamos tomar uma atenção primeiro Jesus diz idem isto é uma atitude de movimento de se movimentar de tomar atitude de tomar ação e o primeiro mandamento que Jesus ordena para se fazer é ensinar o que é ensinar é ensinar numa outra palavra é discipular é instruir só depois só depois de só depois de discipular ou depois de instruir é que se deve batizar porque é que é necessário que isso seja porque o batismo é uma aliança que se faz com o homem e Deus e esta aliança só se faz numa altura que nós já temos a capacidade de discernir o bem e o mal portanto quando alguém é instruído quando alguém é ensinado sabe claramente a decisão que vai tomar portanto aquele que não é ensinado aquele que não é instruído ele não vai ter noção da decisão que ele vai tomar é daí que Jesus teve o cuidado de recomendar que antes que alguém seja batizado primeiramente seja ensinado aqui diz portanto id ensinai todas as nações olha é muito lindo aqui diz todas as nações e depois é que vem o batismo o que quer dizer com isso portanto uma criança uma criança ela logo é inocente ela não ela ela bíblicamente ela não deve ser batizada porque ela ainda não consegue discernir o bem e o mal e nós não podemos ainda ensinar uma criança portanto o batismo as crianças na luz da bíblia está errado agora uma criança quando ela nasce porque assim Jesus também o fizeram quando ele nasceu lhe apresentaram oraram por ele agora uma criança quando ela nasce nós não o batizamos mas apresentamos a igreja e oramos pela criança para que a vida dessa criança seja abençoada exatamente pastor Lucas e quando esta criança crescer ela vai ser ensinada pelos seus pais porque vejamos que Jesus também não foi batizado de criança Jesus não foi batizado de criança e quem batizou Jesus foi João Batista aliás o próprio Jesus é que foi diante de João Batista pedindo que olha que o batizasse e João Batista disse ele é que vou te batizar se você que devia me batizar e Jesus disse para João Batista não olha faça isso para que o mandamento seja cumprido e o senhor Jesus foi batizado com 30 anos foi batizado com 30 anos e tanto mais que Jesus começou seu ministério público depois dos 30 anos não é? e portanto durante os 30 anos durante dos 0 anos aos 30 Jesus ficou ficou submisso aos pais biológicos neste caso Maria e José e depois dos 30 anos após o seu batismo que nós pudemos encontrar como é que foi como é que aconteceu o seu batismo é no livro de São Mateus capítulo capítulo 4 sim eu vou também vamos conferir juntos estamos a acompanhar estamos a acompanhar esteja a vontade do pastor Lucas fale esteja a vontade portanto agora se nós se nós nos intitulamos que somos crentes não é? porque este nome cristão é um nome que nos concede muita responsabilidade porque logo quando nós nos chamamos isso é como por exemplo uma família quando se trata de família 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 Mateus família dos santos família logo quando alguém é identificado por este nome já sabe que é família esta pessoa da família tal portanto aí estamos a representar uma família e quando nós também nos chamamos que somos cristãos então também representamos esta vida cristã e agora se nós procedemos diferente de uma forma diferente daquilo que é o padrão correto do cristianismo estamos a nos representar erradamente portanto agora o batismo de Jesus nós encontramos em São Mateus em São Mateus capítulo capítulo 3 capítulo 3 versículo 13 diz então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele olha está aqui bem claro que Jesus é que foi ao encontro de João Batista e para que e para que pudesse batizar e não os pais e não os pais de Jesus Jesus com uma certa idade achou por bem ser batizado não é isso exatamente já com uma certa idade com 30 anos aqui olha vou repetir São Mateus capítulo 3 versículo 13 que fala do batismo de Jesus então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão Jordão nós sabemos que o rio Jordão até hoje existe no Israel para ser batizado por ele por ele quem? Jesus mas João opõe-se-lhe dizendo eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim portanto João não acreditou que Jesus havia de me pedir como que fosse batizado por ele eu é quem careço de ser batizado por ti e vens tu que você seja batizado por mim e diz a Bíblia Jesus porém respondendo disse-lhe deixa por agora porque assim nos convém cumprir toda a justiça então ele o permitiu e depois Jesus declarar que não é da vontade de Deus que tu procedas esse batismo sobre a minha vida só assim que João Batista aceitou proceder o batismo de Jesus olha o versículo 16 diz e sendo Jesus batizado e foi batizado por João Batista e sendo Jesus batizado saiu logo da água e és que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como a pomba e vindo sobre ele e és que uma voz dos céus dizia este é o meu filho amado a quem me compraso amém a voz de Jesus ser batizado por João diz que os céus se abriu e veio e veio veio desceu como a pomba e salava testificava que agora Jesus recebeu o poder do seu ministério quando ele recebeu este espírito e é como disse anteriormente que o Espírito Santo é aquela força que opera na vida do crente para realizar a obra de Deus e quem começou com esta experiência é o próprio Jesus porque primeiro ele obedeceu o mandamento do batismo e depois de obedecer o mandamento do batismo então o poder veio sobre ele e a partir daí começou a exercer o seu ministério portanto Jesus foi batizado já adulto com 30 anos eu não sei se consegui me explicar dentro do exato exatamente exatamente estamos explícitos e tem outra questão a colocar mas acredito que aí o DJ que está aí na moderação talvez tenha algo a dizer tem algo a dizer aqui nós vamos ficar daqui a nada com música mas antes disso gostaria de passar o nosso endereço eletrônico para os ouvintes para entrarem em contato conosco o e-mail é info arroba blueboxradio ponto de e também temos o skype blueboxradio 1 para aqueles que estiverem interessados no tema de hoje assunto de hoje estamos aqui a falar com o pastor lucas matheus de stuttgart também temos o doutor martinho jornalista da blueboxradio e também o nosso ouvinte zeki toca e para os músicos interessados em divulgar seus trabalhos independentemente do estilo ou género musical podem nos contactar através dos seguintes contactos que eu acabei de dizer aqui agora é o e-mail que é o info arroba blueboxradio .de e o nosso skype é bluebox a rádio 1 e aqueles que são especialmente amigos de dj e cozinho no facebook podem mandar uma mensagem deixar uma mensagem em relação aqui o nosso tema de hoje é religião e daqui a nada voltaremos na segunda parte com mais conversa com nosso pastor lucas matheus e doutor martins e zeki toca agora aqui a música de irmã sofia que tem o título jesus a passar na sua rádio do momento o seu trono deixou na cruz o seu subiu o seu sangue verteu pra me salvar ressuscitou e me ter poder sobre a morte tudo pra trás deixei pra seguir o senhor de amor jesus jesus tu és tu és senhor tu és meu mestre por ti eu viverei jesus tu és meu senhor tu és meu mestre por ti eu viverei ninguém me tirará das mãos do senhor o preço que ele pagou ninguém mais poder pagar pelo seu sangue precioso que ele me compor igual a esse sangue não vai nunca verá jesus tu és meu senhor tu és meu mestre por ti eu viverei jesus tu és meu senhor tu és meu mestre por ti eu viverei jesus Jesus, Tu és meu Senhor Tu és meu Mestre Por Ti eu viverei Jesus, Tu és meu Senhor Tu és meu Mestre Por Ti eu viverei Jesus, Tu és meu Senhor Tu és meu Mestre Por Ti eu viverei Jesus, Tu és meu Senhor Tu és meu Mestre Por Ti eu viverei Ecolive Mix Ecolive Mix Com BJ O nosso pastor Lucas Mateus Podem divulgar seus trabalhos Isso independentemente Do estilo ou gênero musical Podem entrar em contato com a nossa A nossa rádio Aleluia E tem aqueles que quiserem entrar em contato aqui ao vivo Falarem com o nosso pastor Sejam todos bem vindos E colocar aqui a questão E colocar aqui a questão Como fez a nossa querida Ana Olha a primeira questão Olha a primeira questão aqui Ela diz o seguinte Boa noite Boa noite a todos Estou muito feliz pelo tema Minha pergunta ao pastor Se só existe um só Deus Por que então tantas religiões E por que é que uma quer ser melhor que a outra Essa é a primeira pergunta que foi dirigida ao nosso pastor Aqui Um ouvinte Sim E é para responder já agora Sim, sim É para responder agora Já estamos na segunda parte aqui Ah, já estamos na segunda parte Primeiramente eu quero agradecer a nossa querida Ana, não é? Sim, Ana Portanto, a pergunta que ela coloca Por que que há muitas igrejas que há um sou Deus? Primeiro É verdade que há muitos de nós nos perguntamos Qual é, afinal de contas, a religião ou a igreja verdadeira? Isto é que muitos procuram Olha A igreja verdadeira Nós nunca vamos a encontrar Por que? Por que que eu digo isso? Porque a igreja não é o templo Não é a casa edificada com o tijolo e cinto A igreja, biblicamente falando A igreja somos nós Porque a bíblia, Paulo diz que nós somos o templo O templo do Espírito Santo Agora, a igreja, aquilo que é a casa edificada É um lugar donde os santos vão se Vão se ajuntar No domingo ou nos dias de semana Quando há um programa E então vão proceder os cultos E as devoções Que estão dentro do programa Desta congregação Mas isso, claro Não Na luz da bíblia Não é que Aquilo É esta igreja Que seja Que seja verdadeira A igreja somos nós Quando é que eu poderia dizer que A igreja é verdadeira A igreja é verdadeira Consoante a minha própria conduta Como é que tem sido O meu relacionamento com Deus O meu relacionamento com Deus É que vai definir Se na verdade A igreja que eu sou Eu Que eu sou o templo do Espírito Santo Porque o Espírito Santo Não habita na casa feita de homens Que é tijolo e cimento O Espírito Santo Habita Na nossas vidas E portanto A igreja verdadeira Somos nós E agora Onde é que surge Muitas igrejas Não é Não é verdade Que há só um Deus Há só um Espírito Há só um batismo Agora As igrejas surgem Por exemplo Como agora No início do nosso programa O nosso amado Ketok A cada um exemplo Que ele tem o desejo Agora de abrir a sua igreja E tanto que essa expressão Também não está correta Porque a igreja não é nossa A igreja é de Jesus Mas daí Essas situações Já vêm ao longo dos séculos Por exemplo Hoje em dia Eu não estou de acordo Como pastor E eu sei Se conheço a Bíblia E começo a juntar Três, quatro pessoas Começamos um Começamos um trabalho E daqui a pouco Também damos Damos o nome de uma igreja E as coisas Sucessivamente Vão 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 saindo Hoje Por exemplo Ou da igreja Mais conhecida A nível A nível A nível Universal Digamos É a católica Mas depois Agora temos a parte evangélica E há uma história Muito grande Porque Há um nome Que muitos Nós conhecemos Que Para a lei dos evangélicos Chamava-se Protestante Onde é que se deu esse nome? Esse nome Se não me sai Na altura Que Martin Luther Que é daqui da Alemanha O grande reformador Na Alemanha Aqui na Alemanha O grande reformador Quando ele viu Que não estava de acordo Aquilo que se tratava Dentro Do movimento Romano Porque ele Foi Ele era católico Depois Decidiu Traduzir O Novo Testamento Do latim Para as línguas Línguas Acessíveis Não é? E daí Foi buscar a verdade É quando É dado O nome Do protestante Como quem Protestou Contra A igreja Romana Católica Portanto Então Aí começa Aí começa Dali Começa a reforma E surgiu Então Deste movimento Protestante Começou a surgir Hoje Que é o movimento Dos evangélicos E dentro Desse movimento Evangélico Também surgiu Outros movimentos Por exemplo O movimento Pentecostal É A igreja Metodista A igreja Batista E agora A igreja Que toca A nossa esquerda Também Exatamente E dentro Dessas igrejas Vai Vai sair Algumas Diferências Na maneira Que Esses movimentos Essas Diferências Vão Vão Definir A sua forma Por exemplo Alguns O movimento Como quando falamos Do movimento Pentecostal É aquele movimento Que considera Que até o dia De hoje Falar em línguas Estranha Ainda É É o que deve-se Proceder Enquanto Que aquelas igrejas Conservadoras Que diz Que não Aquilo Falar em língua Só foi No dia De Pentecostal E acabou Portanto Essas pequenas Diferenças É que estão Fazendo com que Outros Abraçam Aquela parte Bíblica Outros Abraçam Aquela parte E depois Esse diz Que isso Não convém Não é necessariamente Que seja feito Outro diz Que convém E ali Tem dado a razão De surgir Muitas igrejas Mas olha Para responder A nossa irmã Que ela não se preocupe Com esse facto De ouvir Muitas igrejas Porque a Bíblia Diz lá Em São João Capítulo Capítulo 14 Versículo 16 Onde Jesus diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai Se não for por mim Olha Se tu estás Numa igreja Que te ensinam A palavra Da Bíblia Profundamente E tu amas A Deus E tu sigas A Jesus De todo o coração Não importa Se estás Na Na Batista Metodista Ou Outras igrejas O mais importante É que tu tenhas Jesus Cristo Como teu Senhor E Salvador Porque não é O nome da igreja Que vai te salvar Não é o nome Da igreja Que vai te fazer Chegar na presença De Deus Mas o que vai te fazer Chegar na presença De Deus Aquilo que vai te Considerar a salvação Não é o nome Seja Seja que você seja Da Tessumia de Jeová Seja que você seja Da Assembleia de Deus Ou de uma ou outra Denominação Não é o nome Da denominação Que salva a pessoa O que salva É Jesus Cristo Portanto A nossa querida Ana Deve-se preocupar Em seguir Jesus Cristo Como Senhor E Salvador Não deve-se preocupar Ser chamado Se a igreja É tudo O melhor é que esteja Numa igreja Que ela é bem ensinada Os caminhos do Senhor Os caminhos de Deus É verdade que eu sei Que há muitas igrejas Que dizem Que nós é que temos Acesso à salvação Não A salvação Vem por intermedio De aceitar Jesus Como Senhor E Salvador Porque ele declara É São João Capítulo 14 Eu vou passar a ler Para que não se fale Para que eu não fale Somente por palavras minhas Repito novamente Senhor Pastor São João Capítulo 14 São João Capítulo 14 Não Desculpa Deixa eu confirmar Depois eu vou citar Está à vontade Está à vontade A casa sua A rádio é sua É Não soube A renda nisso Não soube A pagar renda São João Capítulo 14 Versículo 6 Portanto Aqui nós Tiramos A dúvida De alguém Que se preocupa Tanto em querer Conhecer Qual é A igreja verdadeira Olha A igreja verdadeira É aquela Que ensina Que Senhor Jesus É quem salva Portanto Não é o nome Da igreja Que vai nos Vai nos dar Acesso à salvação Mas é seguir Os ensinamentos De Jesus Porque aqui Neste capítulo De São João Capítulo Capítulo 14 Versículo 6 Diz Diz-lhes Jesus Eu Sou O caminho E a verdade E a vida Ninguém Vem Vem ao pai Se não Por mim Então Jesus Diz que ninguém Vai chegar a Deus Se não for por Jesus Agora É verdade Se eu estiver Numa religião Que não ensina Que Jesus É o caminho Então estou no caminho Errado Agora Se eu estiver Numa igreja Que ensina Que Jesus É o salvador Claro Estou Estou bem Só preciso Me dedicar Mais a palavra De Deus Cumprir A vontade De Deus E logo Eu sei Que eu sou Uma pessoa Salva Porque eu sigo Os caminhos Do Senhor Jesus Cristo Portanto Eu acho Que esta A resposta Da nossa querida Ana Que ela não se preocupe De saber Qual é A igreja Certa Ou como muitos Dizem Qual é A religião Certa A igreja Certa É a nossa Não é o nome Da igreja Porque eu posso Estar numa igreja Que aparentemente Diz que ela É a igreja Verdadeira Mas se a minha Vida Pessoal Não tem Bom testemunho Isto O nome Dessa igreja Não vai me servir Absolutamente Para nada O que é que Interessa No domingo Estar na igreja Só fazer outras coisas Exatamente Nós retiramos Esta palavra O singelar Porque o singelar Ela deriva De certas manifestações Que tem A sua essência Nas tradições E rubimentos E a palavra De Deus Não tem Nada a ver Com tradições Porque as tradições São questões Relativas Enquanto que a palavra De Deus É absoluta Por que que eu digo Que as tradições São relativas Porque Alguma tradição Que é habitual Em Angola Pode ser Que a Namíbia Não é habitual A Namíbia pode ter Outra tradição Mas quanto a palavra De Deus A palavra de Deus É absoluta Isto é Se é pecado Em Angola É pecado Até o último Canto do mundo Enquanto que A tradição Varia de região Lugar a lugar Portanto O singelar Tem a sua essência Nas tradições Nas manifestações Tradicionais E Às vezes Enquanto Podemos dizer Até Certos Certos Mitos Enquanto O falar em línguas É na verdade Uma evidência Que sucediu Na altura De Pentecoste Enquanto Jesus ordenou Os seus seguidores Que eles Pudessem Se reunir Em Jerusalém Até que Do alto Pudessem Que fossem Revestidos De poder Olha Portanto No ato Dos apóstolos Capítulo Capítulo 1 Versículo Número 5 Então diz A exceção De Jesus O que é A exceção A exceção Numa outra Palavra mais Corrente A subida De Jesus Ao céu Portanto É nesta ocasião Que Jesus Estava a subir Ao céu Quando foi À destra De seu pai Que ele Sabia Que os seus seguidores Podiam desafiar Eles tinham que estar Unidos com o poder É daí que Jesus ordena Aqui diz A partir do versículo 5 Ato dos apóstolos Capítulo De número 1 Versículo De número 5 Diz Porque na verdade João Batizou com água Mas vós Sereis batizado Com o Espírito Santo Não muito depois Desses dias Aqueles Pós Que se haviam Reunido Perguntaram-lhe Dizendo Senhor Restaurarás Tu Neste tempo O reino de Israel E diz Não vos pertence Saber o tempo Ou as estações Que o pai Estabeleceu Pelo seu Próprio poder E agora Olha A parte mais importante Desta pergunta Daqueles que falam Em língua Portanto Mês Recebereis E ser-me-ês Perdão Ser-me-ês Testemunha Em Jerusalém Como em Toda Porteia E Samaria Até aos Confins Da Evidência Que Deus Recomenda Que eles Estariam Reunidos Em Jerusalém E Depois Podiam Receber Ou que Receberiam Este poder Do Espírito Santo Para eles Terem Essa força Para eles Terem Este ânimo De serem Testemunhas A partir de Jerusalém Judeia E Samaria Até aos Confins Da Terra Olha Agora Nós falando Isto Numa forma Numa forma Clara O que é isso Jerusalém Jerusalém É a nossa Casa E os nossos Parentes Que nós Começamos o nosso Trabalho A partir da Nossa Casa O que é isso Judeia Judeia são Nossos Vizinhos Nossos Amigos Que vão Também ser Influenciados Pela Nossa Vida Pela Conduta Pelo nosso Padrão De vida E Para que eles Também vejam Aquilo que está em nós De uma forma Também que eles Desejam Também ser Como nós Também Portanto Aqui Aqui Começou Então Este momento Que Jesus Declarou Que eles Poderiam receber Esta virtude Do Espírito Santo E Diz nesta palavra Quando eles Receberam Este Espírito Santo Começaram a falar Em outras línguas Em outras línguas E agora Os moradores Vizinhos Que estavam Vendo Aquele cenário Muitos Até disseram Então como é possível Logo Às novas da manhã Vocês já estão Embriagados E Pedro Foi diante Dessas pessoas Dizendo não Nós não estamos Embriagados Nós estamos Recebemos o poder Do Espírito Santo Portanto Aí É esta Evidência Que as igrejas Que são Estadas igrejas Pentecostal Pentecostais Elas Continuam Ainda Proceder Nesta Nesta linha De falar em línguas É evidente Que muito Muito também Dentro deste movimento Tem surgido Situações Escandalosas Que é verdade É verdade É só necessário Serem observadas Aliás A própria Bíblia Recomenda-nos Que nós devemos Ver Toda Manifestação Espiritual Um crente Não deve Receber Tudo que surge Dentro Da igreja Tudo tem que ser Analisado Tem que ser Observado Com a luz Da palavra De Deus Porque dentro Das próprias igrejas Tem-se levantado Certas confusões Que não tem nada A ver Com a palavra De Deus Primeiro É que muitas Pessoas São levadas Pelas suas emoções E dentro Dessas suas emoções Apresentam Diante das outras Pessoas Que foi o poder Do Espírito Santo E muitas Vezes Não tem nada A ver Com o Espírito Santo Porque a Bíblia Diz que Onde está O Espírito Santo Há liberdade Então o Espírito Santo Nunca vai Produzir confusão Isso Temos que saber Nós Temos que saber Isso Isso é Blue Box Rádio Aqui O tema de hoje É religião Estamos a falar com O texto eletrônico O texto eletrônico O texto eletrônico O texto eletrônico Doutor Martins E Zé Que toca Jesus Quem nele crer Prosperará És a luz Da verdade E o caminho Da minha vida Habita em mim Faz de mim Como um vaso Como um vaso Nas mãos De um oleiro Existe Um vasinho No meu peito Jesus é o teu Teu Vou em busca Depois No teu peito És meu jasmin Minha flor de lino Minha flor de lino Minha flor de lino Eu te amo Não existe nada Nada Melhor que tu Nesse mundo Meu pai Meu rei Sem ti não sou ninguém Sem o teu amor Eu não consigo Eu não consigo Viver Viver Pássaro a fria É só alguém perdida Nos passa Jesus, eu te amo Vamos todos juntos louvar a Jesus Pois Ele é o incomparável Senhor Lá no céu não há igual Aqui na terra não há igual Debaixo da terra não há igual a Jesus Vindem todos juntos louvar Vindem todos juntos cantar Vindem todos juntos adorar a Jesus Vamos todos louvar a Jesus Ele é o Rei dos Reis O Senhor do Senhor Vamos todos cantar pra Jesus Ele é o Rei dos Reis Ele é o nosso Senhor O nosso Redentor Vamos todos louvar a Jesus Ele é o Rei dos Reis É isso aí nossos caros ouvintes Lá já passam 38 minutos das 21 horas Horário da Alemanha Essa é a Blue Box Rádio É da Alemanha para o mundo Essa então é a terceira e a última parte aqui Do nosso debate de hoje O tema é religião Temos convidados com o Pastor Lucas Mateus Direitamente do Estucado Doutor Martins O nosso analista da Blue Box Rádio Zé que toca o nosso convidado e ouvinte Que quer abrir uma igreja Isso aí é todos interessados Já tem o nosso contato Se ainda não tem o contato da Blue Box Rádio É muito simples O nosso endereço eletrônico é Info arroba Blue Box Rádio E o Skype é Blue Box Rádio E já antes de finalizar aqui a edição de hoje Nós ainda vamos colocar Não colocar uma questão Uma questão que foi colocada em off Mas o Pastor Lucas Mateus Foi uma questão de Zé que toca Mas antes de tocar nessa questão Gostaria de escutar aí a opinião do senhor Doutor Martins Jornalista da Blue Box Rádio Também pode concluir e finalizar aqui Sobre o tema, o assunto de hoje Obrigado, obrigado pela palavra que me deu E tenho mais uma vez a acreditar Que a locução do nosso irmão Pastor Lucas Mateus Foi bem clara Que não deixa dúvidas nenhumas E obrigado Para nós como colegas Estamos cá em conferir esta edição de hoje E aos nossos convidados Particularmente o irmão Zé que toca Que pretende abrir a sua igreja Como fonte de De poder sair das suas dificuldades Que vive E tantos outros ouvintes Estão a acompanhar a nossa edição de hoje Acredito que estão bem informados E estão bem explícitos Que não fica nenhuma sombra de dúvidas Caso haja dúvidas Temos o contato Do Pastor Lucas Que teremos mais oportunidades Se pudermos aprofundar esta questão Que se está a abordar hoje Espero que esteja disponível sempre conosco Ou conectado conosco nesse sentido Para abrirmos as mentes De certos irmãos Que estão Vivendo neste mundo despercebidamente Ou no mundo Apenas seguindo um mundo de ilusões É verdade Como portanto Por exemplo O irmão Zé que toca Que teve esta inspiração Que realmente não é a inspiração certa É a inspiração divina Divina É o jeito É o jeito de formar aquilo que vem de cima Tudo bem Tudo bem A inspiração divina Outra questão é a inspiração mundana Portanto O senhor Pastor já conseguiu Esclarecer Pude esclarecer tudo E acredito que o irmão Zé que toca Teve A oportunidade De se puder entender melhor O fim Ou o objetivo principal Da religião Ou da fé do homem Não depende Dos problemas Particulares Mas que sim Depende Se o senhor Realmente Da fé E a verdade Porta contigo Não é Então Tal aos nossos Ouvintes Que quiser Que tenham Ou que tiveram As mesmas dúvidas Acredito que estão A partir de hoje Algumas dúvidas Foram ultrapassadas E Acredito que não é fácil Viver nestas dificuldades Ou então Nestas dúvidas E Neste espaço Nesse instante De Uma hora Ou duas horas Poder tirar Essas dúvidas Mas que sim Teremos mais oportunidades Com o irmão O pastor Lucas Mateus Exato E Faremos todos os possíveis Ter os seus contactos Todos E Quanto for necessário Quando tivermos Algumas dúvidas Sabemos Já temos a forte oferta Se pudermos bater E pedirmos Alguns promenores E alimentar a esperança A expectativa Dos nossos caros ouvintes Daqui da rádio Blue Box Que é a primeira rádio Na Alemanha Está aqui para despertar Alimentar A esperança E alegrar Aquele todo Pessoal angolano Que precisa Estar unido Neste país Já que nos encontramos Fora do nosso país E o meu conselho Ao irmão O que é que toca Portanto É Acreditar Muito mais Na palavra De Deus Mas não usar A palavra De Deus Como Bens Bens Ou oportunidade De puderem Melhorar As suas condições De vida E tanto Os outros Que também Acredito Há muitos Para além De dizer Que toca Muitos Irmãos Ouvintes Que talvez Tenham a mesma Intenção Então Tirem isso Por favor Das suas mentes Porque Não se deve Usar a palavra De Deus De Deus Sinto Os nossos Benefícios Obrigado A todos Obrigado Os colegas Desta Edição De hoje Muito obrigado Sr. Pastor Lucas Mateus Eu agradeço De todo o coração Também Esse contato Com O Sr. Doutor E o meu desejo É que possamos Brevemente Nos conhecer Pessoalmente Porque foi um prazer Ouvi-lo E estarmos Também Em sintonia Com todo o prazer Com todo o prazer Estamos aqui De portas abertas Estamos disponíveis Para todos Todos os nossos Colegas Ouvintes E amigos Família Estamos cá Como angolanos Temos Este prazer De conhecer Todo Toda A pessoa Que estiver Ligada A nós E esperamos Alcançar Muito mais Aquelas pessoas Que talvez Nunca Conhecemos Nunca imaginamos Nos encontrarmos E conhecermos Pessoalmente E as portas Estão abertas Através Da Blue Box Live Blue Box Live E que Deus Abençoe muito A sua vida E a vida Da sua família E todo o trabalho Que está desempenhando Neste país E também Em pro Da comunidade Angolana Que Deus Abençoe muito 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 obrigado E igualmente Para o Sr. Pastor Obrigado Sim Amém Isso aí Muito obrigado Nosso Dr. Martins Que acabou De deixar aqui O seu testemunho Agora vamos Passar a palavra Ao Pastor Lucas Mateus E falar Senhor Pastor O nosso Caro Colega Nosso caro Ouvinte O Zé Que toca Acho que Tocou aí Num assunto Muito Muito importante Olha Primeiro De todo Coração Estou muito Feliz De ouvir De ter O nosso Compatriota Ouvinte O Zé Que toca Que é uma pessoa Muito Muito animada Muito Impulsionativa É um prazer Basta Fala Abaixo Me gosta Se escutar Vai ficar Muito Envergonhada Muito Bem Olha Caro Caro Zé Que toca Zé Que toca Primeiro Na questão Que abriu Este programa Este desejo Ardente De começar Um trabalho Abrir Uma igreja Claro Não é Que talvez Nós estejamos A impedir Mas tudo Tem que ser Tem que ser Tem que ser Feito Pro vias Pro vias Que possa Na verdade Produzir bênção Não é verdade Primeiro Olha A bíblia diz Que nós Se é que já Estás Dentro De uma igreja Se não Houver Se não Houver Questões Doutrinárias Que lhe Obrigue sair Porque nós Não somos Obrigados Estar num Meio Que a Doutrina É detrupada Dez razões Dez razões Que faz com que A pessoa Possa decidir Mudar De alguma Igreja Quando nós Vemos que a Doutrina Está a ser Profanada Isso Não podemos Suportar Quando Há meio De exortar As pessoas Em causa Que estão A brincar Com a Doutrina Nós Nós podemos Falar Chamar Atenção Na presença De quatro Ou duas Pessoas Chamar Atenção Do caminho Errado Que todos Estão A proceder Mas não devemos Dijar A nossa Congregação Como é Costume De muitos Isto A palavra De Deus De Deus No livro De Hebreus Capítulo De número Dez Versículo De número Vinte e cinco Nos declara Isso mesmo Que diz Não deixando A nossa Congregação Como é Costume De alguns Portanto É verdade Que há muito Nos últimos Tempos Abre-se Igreja Dali Para Deixando As congregações Mas a Bíblia Diz que não devemos Deixar As nossas Congregações Como é Costume De alguns O que é Que a Bíblia Recomenda No lugar Diz Antes Adumestando-vos Uns Aos Outros E tanto Mais Quanto Vês Que Se vai Aproximando Aquele dia Portanto Esta Onda De abandonar As igrejas Abrir As igrejas De qualquer Modo Sem dúvida Também São sinais Da vinda Do Senhor Da vinda De Deus Portanto Não é O caminho Certo Se nós Observamos Que dentro Da congregação Em que estamos A um líder Que está Implicado Na doutrina Nós podemos Orar a Deus Orar a Deus Até que Deus Nos conceda A oportunidade Que Falemos Com este líder Nunca levantar Uma posição De combatê-lo Porque nós temos O exemplo De Davi Com Saúl Saúl já estava Já estava Praticamente Destituído Diante de Deus Porque ele Havia cometido Pecado Mas Davi disse Ele recusou Tocar na vida De Saúl Porque ele Diz quem Eu Para tocar No ungido De Deus Portanto Davi Até Ao último momento Respeitou Melhoria Não houver Mudança Aí Cada um De nós É livre Porque nós Não podemos Seguir Doutrinas Doutrinas Falsas Exemplos E exemplos Falsos Também Agora Deixar A nossa Congregação Só porque nós Também temos Alguém Que nos Apoia Temos um Grupo Que gosta Mais de nós E depois Vamos acabar De dividir A igreja Isto é Antibíblico Não aconselho O nosso Querido O nosso querido Zé Que toca E agora Essa é a questão De não Deixar A congregação Agora Outra Pergunta Que nos colocou Sobre a razão De existir Muitas igrejas E Porém Algumas Sabemos Que não são Não tem Conduta Não tem Um padrão Certo Mas Está lá Muita gente Olha Isso Isso já vem Em Em termos Remotos Já Jesus Enfrentou Esse problema E por isso Que ele Recomenda Para que nós Sejamos cautelosos Por exemplo No livro De São Mateus Capítulo Número 7 Ele diz Aqui Capítulo Mateus Capítulo 7 Versículo 13 Diz Há dois caminhos Qual a recomendação De Jesus Ele diz Entrai pela Porta estreita Porque a lata É a porta Espaçoso O caminho Que conduz Há perdição E muitos São os que Entram Por Ela Veja só Aqui a Bíblia Diz que Entrai pela Porta estreita Porque a larga Né A larga É Espaçosa E muitos Passam por lá Muitos vão Para lá E por este Caminho largo Vai nos conduzir A perdição E certamente Nós vivemos isso Nos nossos dias Por vezes Estados lotados Por vezes Lugares lotados E nós dissemos Não É verdade Estão a falar a verdade Porque está lá O estádio cheio Está lá A igreja cheia É preciso ter atenção Que nem tudo Que está conduzido Para o caminho certo Não é tudo Que brilha a ouro Exatamente Agora Este caminho estreito O que é que a Bíblia Está querendo dizer Com este caminho estreito Aqui a Bíblia Nos fala De uma forma Ilustrativa Caminho estreito Portanto A igreja É aquela que se pauta A igreja Verdadeira É aquela que se pauta Nos princípios De Deus Nos mandamentos De Deus E certamente Quando os mandamentos De Deus São transmitidos Como elas são Na Bíblia Não cai facilmente Ao ser humano A gente teve aqui Um problema técnico Mas já Temos o nosso Pastor Lucas Mateus Não é isso Senhor Pastor Estamos sim Estamos novamente Eu peço as minhas Sinceras desculpas Por esta interferência Que sucedeu Em pleno Em pleno Debate Portanto Desculpa Aos ouvintes E agora Então vamos Concluir Com o nosso Com o nosso Tema E também Continuo a agradecer A todos Que estão em sintonia Com esta rádio Também Que estão interessados Neste tema Tão pertinente Que é falar Da fé Em Cristo Jesus E com a graça E com a graça De Deus Estamos a tentar Fazer Esclarecer Algumas dúvidas Que pairam Na mente De muita gente E portanto Para dar Alguma Para dar A resposta O nosso Querido Zé Que toca E eu estava Dizendo Porque é que Muitos perguntam Se é que Talvez não é o caminho Certo Porque é que Há muitas Multidões Portanto A Bíblia Também já nos declara Que há dois caminhos Há um caminho estreito E um caminho largo E o caminho largo É aquele caminho Que muitos Muitos querem seguir Porque Qual é essa Qual é essa diferença Literariamente Dizendo O caminho estreito É aquele caminho Que vai Que vai ditar Que vai ditar Padrões Que nós devemos seguir E certamente Aqueles padrões Que a Bíblia Dita para as nossas vidas Não são todos Que recebem Porque A vontade da Bíblia Ou aliás Os mandamentos bíblicos Elas vão Contra a vontade Da carne E E muitas vezes Nós temos Essa dificuldade De renunciar Essa vontade Da carne Para seguir A vontade De Deus E em caminhos largo Que vamos Em certos caminhos Nos intitulamos Também Que somos cristãos Vamos em certos lugares Que lá se professa Também a fé cristã Mas acabamos Por ser cristãos Não comprometidos Isto é Eu vou Meiramente à igreja Saio e volto Mas não tenho Compromisso com Deus Porque quando se trata Do compromisso com Deus Significa que nós Renunciamos A nossa A nossa própria vontade A carne Porque Paulo também diz Que a vida que vivo Agora pela carne Não vivo mais para mim Mas vivo Mas vivo na carne Pela fé Em Cristo Jesus Portanto Nós Este é um dos princípios Que quando nós Aceitamos A vontade De Deus Acabamos Por passar A renunciar A nossa própria vontade E seguir a vontade De Deus E claro Que esta Esta vida Este caminho É estreito Porque nós Não vamos Viver Consoante A nossa própria vontade Mas vamos viver O padrão De Deus E agora Há verdade Há falsos profetas Ou não há falsos profetas É verdade que há A Bíblia diz No mesmo capítulo No mesmo capítulo Mateus 7 Versículo 15 Diz Acautelaibos Porém Dos falsos profetas Que vêm Até a vós Vestidos Como ovelhas Mas interiormente São lobos Devoradores Portanto Aqui a Bíblia Deixa bem claro Que há falsos profetas E como é que nós Vamos identificar Que são falsos Ou não Também A Bíblia Diz de clara Ele diz que Eles vêm vestidos Como ovelhas A ovelha É um sinal De bondade De caridade Mas a Bíblia Diz que dentro Dentro De eles são lobos Eles aparecem Com aquela meiguice Com aquela maneira Muito empolgante Eloquente Mas dentro dela Está com objetivos Lucrativos Objetivos De defraudar Portanto Agora A Bíblia diz Como eu vou identificar Estes falsos Profetas A Bíblia diz No versículo 16 Por seus frutos Por seus frutos Por seus frutos Os conhecerés Portanto Logo que nós vemos Que alguém se intitula Que é cristão E daqui a pouco Vamos observar As suas ações Não corresponde Com aquilo Que ele se designa Então logo Estamos Estamos certos Que estamos a lidar Com alguém Que é O dito Falso profeta Aqui no versículo 17 Também diz Assim toda árvore boa Produz Bom Bons frutos E toda árvore má Produz Frutos maus Desculpa Pastor Lucas Desculpa Cortar-lhe a palavra Qual era o capítulo No mar O capítulo É Capítulo São Mateus São Mateus Capítulo 7 Versículo A partir do versículo 13 Agora estamos a falar Do versículo 17 Sim Exatamente Está apontado Isso Porque no versículo 18 Diz Não pode A árvore Boa Dar mal Os frutos É impossível Na verdade Numa 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 laranjeira Nunca vamos tirar A manga Ou Ou então O limão Exatamente Porque segundo Na barriga da minha mãe Sofreram Filhos bonitos Porque a minha mãe É uma jovem bonita E nem E a Bíblia Continua dizendo Nem a árvore Má Pôde dar Frutos bons Portanto Dentro deste movimento Cristão Vai surgir Isso não vai parar Isso vai continuar Surgir Aquilo que se Se apresentam Como 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 mestres E E tudo isso Porque a Bíblia Aqui já nos diz Devemos nos Acautelar Porque muitos Dirão Como Como bons Mas dentro Deles são loucos Querem Querem tirar Os seus lucros É daí que eu não Aconselho O meu Zé Que toque Para que ele vá Abrir uma igreja Só porque está Tendo dificuldade Com o Ministro do Trabalho Não Você quando Abrir a igreja Você abre Para ampliar A obra Do Senhor Para Trazer Para saquear O inferno Despovoar O inferno E povoar O reino De Deus Este é o chamado Que nós temos É na verdade Transmitir O amor De Deus Para aquele Que ainda Não alcançaram E sim Porque nós Somos chamados Servos O que é que é um servo? O servo é aquele Que está A servir O servo nunca É maior Que o Senhor O seu Senhor Olha Quando Quando Jesus Estava com os seus discípulos Os seus discípulos Estavam a disputar Quem é o maior Entre eles Estavam a disputar Queriam saber Quem é o maior Aqui Entre nós Nós somos doze Mas quem é o maior Entre nós E depois Agora esteja a escutar Essa parte Sim E depois O Pedro No meio dele Ele como sabia Que gozava De uma amizade Muito profunda Com Jesus Dentro dele Ele pensou Que talvez Jesus vai dizer Não O maior de todos Aqui é o Pedro E foi ele Que perguntou Senhor Jesus Diz por favor Quem é o maior Entre nós Entre nós Entre nós Aqui E Jesus Muito sabe Que eu gosto Muito dos exemplos Jesus Cristo É pessoa bendita É um exemplo Tremendo Maravilhoso E ele diz assim Para os seus discípulos Muito bem Vocês querem saber Verdadeiramente Que é o maior Entre vocês Tudo bem Eu vou vos fazer Uma pergunta Se você vai Num Agora vamos pôr Um nome moderno Que é um restaurante Porque naquele tempo Não se falava Do restaurante Mas é isso Que Jesus Quis exemplificar Jesus Colocou Esta 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 parábola No meio dele Se tu vais Num restaurante E tu Ficas sentado A mesa E vem alguém Te servir Você está sentado Vem alguém Te servir E entre Este que vem Te servir E você Que está sentado Quem é Maior E pega Disse logo Claro Senhor Jesus Maior É aquele Que está sentado Para ser servido E na lógica É isso mesmo Estou sentado Para ser servido E Jesus Diz precisamente Isso Eu não sou Aquele Que está sentado Eu sou Aquele que sirvo Então Jesus Logo Deixou Claro Que Nós somos Servos Estamos para Servir Nós estamos Para ser servidos E muitas Vezes Nós vemos Uma 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 confusão Que se Que se Desenvolve No meio De todas as lideranças É o fato De não entender O lugar De um líder Um líder Nada mais Um líder Não é o patrão O líder É um servo É um servo E nós estamos A servir a igreja Nós E como servimos A igreja Não estamos Assim De ter lucros Porque o servo Nunca é Mais que o patrão Então a bíblia Nos chama Como servos Nós estamos A servir a Deus Nós estamos A servir A igreja Nós estamos A servir Os nossos Irmãos Nós estamos Para Sugar Os bens Dos nossos Irmãos Na verdade Na verdade Quando servimos Do coração Deus também Nos abençoa A abos Ela enche O nosso celeiro E este 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 É o nosso O nosso caminho E jamais Usar da igreja Como fosse Alguma empresa Da qual nós vamos Nos enriquecer Nós vamos lá Mas isso existe Isso existe Muito nos países Africanos Senhor pastor Senhor pastor Já estamos Mesmo acima Do tempo Eu gostaria Que o senhor pastor Desse aí um conselho Desculpa Contar-lhe a palavra DJ E Cozinha Vou contar com a tesoura Saca O meu problema É o seguinte A gente ainda Não terminou Este debate Não Já não terminou Como está o vosso O vosso programa Para amanhã Se há algum tema Se ou não Mas eu queria Pedir ao senhor Pastor Lucas Se tivesse Um bocadinho De seu tempo amanhã Se jantasse mais cedo As 17 ou 18 horas Para jantar Para a gente Nos encontrarmos De novo amanhã Aqui nesta rádio Não sei se é possível Pastor Lucas Olha meu querido Zé Zé Seria com todo Prazer Aliás Eu poderia me tornar Um ouvinte Mais acido A esta rádio Mas devido Porque eu Para além Do trabalho Que eu Pastorei A igreja Eu também Trabalho Em trabalhos Seculares Não trabalho A tempo inteiro A igreja Portanto tem sido Muito Um pouco difícil Também conciliar As duas coisas Já estou A frente da igreja Há 10 anos Não Há 8 Há 8 anos 9 meses E também Trabalho Normalmente Nos trabalhos Circulares E tem sido Um pouco difícil Consulhar O meu tempo Amanhã Não vai dar Não vai dar Eu estar Em sintonia Com a rádio Mas eu entrarei Em contato Com o nosso Amado Samuel Que nos proporcionou Este tempo Maravilhoso Exatamente Numa próxima Numa próxima ocasião Que eu esteja disponível E eu estarei Com todo o prazer Em estar a transmitir A palavra de Deus Porque é algo Que eu mais Gosto de fazer É falar da palavra de Deus E é com todo o prazer E com toda a honra Que a gente vai receber Sempre aqui O senhor Pastor Na nossa rádio Isso E agora Eu aproveito Porque certamente Como os irmãos Já nos disseram Que tem ouvintes De Angola E muitos ouvintes Portanto Do nosso país Que estão nos ouvindo agora Eu gostaria De deixar Ao encerrar Este nosso Programa Este nosso debate Que foi de grande bênção Este tempo Que nos foi concedido Queria deixar também Algo que me incomoda Dentro de muitos Compatriotas Formas Formas De criticar O nosso governo De Angola Que muitos Não têm sido Sensatos Em fazer as suas críticas Ao nosso governo De Angola Eu penso Que não devemos Não devemos Não devemos Usar essa maneira De criticar O nosso governante Neste caso Também a pessoa Do nosso presidente Muitos só falam Falam mal Da sua família Falam mal Da sua pessoa Primeiro devemos saber Que ele é o nosso irmão Ele tem dado a cara À frente de um país Durante muitos anos E a única coisa Orem por ele Para que Deus possa dar sabedoria Para que eles possam levar O nosso país No bom destino Não sejam alvo de crítica Não sejam alvo de censuras Mas que sejam Sejam aqueles que recebam Às orações do povo Do povo de Angola Que sejam Que esses homens Que sejam estimulados O meu maior pedido Façam que façam Façam chegar o nosso maior abraço Ativo 0711 E quando o Zé que toca Informação aqui Sobre a gente tem Sobre a igreja Do nosso pastor Temos aqui O número Então Que é o 0 O indicativo é 0711 220 045533 Foi isso? Pastor É isso Está certo Isso aí Está certo E também O meu O meu grande agradecimento Por toda a equipe Que tem estado aí A trabalhar Na rádio E também O analista O analista Da rádio O doutor Agora esquece O doutor Martins Foi um prazer Ouvi-lo E as intervenções As intervenções Do senhor doutor Foram bastante Interessantes E que Deus o abençoe Muito E a sua família também E Deus abençoe Paz e graça Para vocês todos Amém? Amém Amém E aí Nosso Zé que toca Então O último Nosso Desculpa Desculpa Estamos nós Mais uma vez Agradecidos Ao senhor Pastor Pela apresenta E o tempo Que reservou Para a nossa Rádio Blue Box Rádio Muito obrigado E contamos Sempre com a sua presença Com o seu apoio Sendo Convidado Com o anal Mas estaremos Sempre em contato Não há problema O seu apoio Enormecida Então Pastor Nunca chegou Na boa hora Para levantar Aquele espírito Mau Quero xinglar Dentro de mim Estou me sentindo Às vezes O corpo Começa a tremer Sem vontade Começa a xinglar Porque não tem Aquele espírito Aquela calma No espírito Então A gente Tem que sentar De novo Para acertar Certos pontos Porque este ponto Este tema É muito vasto Aqui é Porque muita gente Que não sabe De Deus E a partir de hoje Escutou algumas palavras Do pastor Lucas E acho que também Escutou as palavras De Zeketoka E viram que Zeketoka Também sabe falar Eu sou macongo Puro Dois Estou a escutar Todo mundo Eu sou bom DJ Ecodinho Obrigado Pela paz Pela presença E pelo convite Que me fez Agora corta Minha palavra Com a tesoura Saca Cortei É isso aí A todos nossos ouvintes Muito obrigado Por terem acompanhado Aqui o debate De hoje O tema foi religião A gente falou Com o pastor Lucas Mateus Também o nosso Doutor Martins Esteve presente E last not least O nosso mano Zeketoka Também fez Se presente Aqui no debate De hoje Aqui na Blue Box Rádio E para os músicos 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 Também quis Só avisar Os nossos ouvintes Que acabaram De entrar agora O debate De hoje O tema foi religião E chegamos A conclusão Que não Chegamos No ponto Final Porque o tema É longo E tinha Muitas 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 questões Para responder Para ser respondido E infelizmente O nosso tempo O nosso tempo É muito curto E haverá Segunda parte Ou terceira Ou quarta Quinta Tanto faz Isso independentemente Do tempo Do nosso Pastor Lucas Mateus E já agora Vamos passar Então aqui A última música Dessa edição De hoje E peço mais uma vez Obrigado a todos Os ouvintes E desejo Todos Uma boa continuação De uma boa Terça-feira E mantém sempre Sintonizado aqui Na Blue Box Rádio Agora a música De SSP Deus Ao pedido De Ana Oh meu senhor Meu salvador A ti eu peço Vem me salvar Oh meu senhor Meu salvador A ti eu peço Vem me salvar Aqui me tens É o meu criador Em nome dos homens Eu vos venho Dar o meu louvor Neste mundo Tão cruel Que vivemos nós Onde o pecado Pouco a pouco Toma conta de nós Salvaticamente Massacraram Os índios E os judeus Escravizaram Os africanos Tudo em nome de Deus Usaram falsas profecias Para dominar O que na Bíblia Tava escrito Acabaram por mudar Eu sei que a vida Um dia vai mudar O duro momento Que andamos na dor Um dia irá acabar E quando o dia De chegar Muitos vão pagar Pelas maldades E ofensas Que fizeram cá Oh meu senhor Meu salvador A ti eu peço Vem me salvar Oh meu senhor Meu salvador A ti eu peço Vem me salvar Peço perdão Peço perdão Por todos os erros Que eu cometi Verdades que ometi E não me arrependi Peço perdão Por aqueles Que ofendem mim Que na maldade Ou na inocência Ferem julgam-me Proteja-me Tira o pecado de mim E não permitas Que eu faça O que fez Caim És minha aqui Lamentando a minha dor Porque apesar dos meus pecados És o meu senhor Oh meu senhor Meu salvador